Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Como voltar para os caminhos de Deus? Você se afastou e agora não consegue voltar para a igreja, não consegue voltar para o Senhor Jesus. O que fazer para você voltar a ser renovado e ser muito usado por Deus e firmar na casa do Pai? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa de Carrapho. Bem, quem é o desviado? Desviado é a pessoa que um dia ia à igreja, um dia orava, buscava Deus, se envolvia com as coisas de Deus e agora se afastou. Tem dois tipos de desviado. Desviado que desviou da igreja e desviado que desviou de Deus. É um pouco diferente. Nem todo mundo que está em casa, por exemplo, está desviado. Quer dizer, ele não está achando uma igreja, ele está morando longe, ele não se adaptou a nenhuma, ele não está afastado de Deus. Mas se você se afastar da igreja, quase sempre você vai se afastar de Deus. Mas são coisas um pouco distintas. Vamos em Lucas capítulo de número 9, versículo de número 62. Está escrito assim, Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então se você começar uma obra e olhar para trás, ou seja, voltar, regredir, desanimar, você não é apto para o reino de Deus, ou seja, a sua salvação estará comprometida. Então não pode desviar de jeito nenhum. Deus não se agrada de ninguém desviado. E o desviado vai ser salvo. Muita gente pergunta, a pessoa está desviada, não tem um pau, não vai na igreja mais, não ora, não busca. Mas só que ele aceitou Jesus. Então aceitar Jesus é garantia de que a salvação é para a vida inteira. A salvação é para sempre ou a gente pode perder a salvação? Vamos a Provérbios 21, versículo 16. Está escrito assim, O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Está vendo? Se a gente anda desviado do caminho do entendimento, que é o Cristo, que é a igreja, na congregação dos mortos a gente repousa. E aqui congregação dos mortos quer dizer o inferno. Então se você está desviado da casa do Senhor, volte correndo, que a sua salvação está em perigo. Porque imagina, você aceitou Jesus e agora você só está na orgia, na prostituição, nas drogas e acha que vai ser salvo? Ué, então se for assim, um monte de gente já aceitou Jesus, então o céu vai ser cheio de gente. E a Bíblia diz que muitos são chamados poucos escolhidos. Os textos bíblicos não apontam para a salvação de muita gente assim, não. Se fosse fácil assim, ninguém ia para o inferno não, filho. Então cuidado, viu? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículos 26 ou 27. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Está vendo? Se depois de salva a gente continua no pecado, a gente vai sofrer o juízo de Deus. O escritor de Hebreus está muito claro quanto a isso. Mas se você está sem forças de buscar a Deus. Pastor, eu entendi tudo isso, mas estou sem força, não consigo buscar. Buscar o que eu devo fazer. Nós vamos ensinar agora. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal, se você ainda não se inscreveu. É simples, só clicar em se inscrever. Do lado tem o sininho das notificações. Você clica em todas. Aí o YouTube vai te avisar todas as vezes que a gente estiver ao vivo ou lançou um vídeo novo aí para você. Vamos lá, primeiro passo. Identifique onde você esfriou. Por que você esfriou? Porque tem muita gente que fala assim, eu desviei da igreja. Por quê? Não sei. Tem que identificar. Por exemplo, você se desviou da igreja porque se frustrou com o pastor. Então para de ficar esperando muita coisa do pastor. O pastor é só um ser humano comum. Ah, desviei porque o pastor ficou falando de dízimo e não queria dar dízimo. Então se arrependa porque você vai usufruir da igreja e não vai dizimar? Está doido, entendeu? Então você é muito egoísta. Você só pensa em você. Não pensa na instituição. Não pensa nos outros. Você tem que se arrepender. Porque senão não vai para frente de jeito nenhum. Você desviou por quê? Porque alguém mentiu para você na igreja? Muita gente mente em todos os lugares. A igreja é um lugar aberto. Está cheio de gente que presta e gente que não presta. Você não tem que ir lá por causa de pessoas. Tem que ir lá para ouvir a palavra e se envolver com Deus. Ah, pastor, eu desviei porque eu fui traído no casamento. E o seu marido te traiu? O que você tem a ver largar Jesus? Foi Jesus que te traiu? Então, se aconteceu o catástrofe na vida da gente, só acontece com todo mundo. A Bíblia diz que o que acontece é o ímpio, acontece é o justo. Você tem que levantar a sua cabeça e buscar forças com Deus para poder superar esse momento difícil que você está passando. Não é explicação para o desvio. Jesus morre por mim e eu crucifico ele de novo. Ele foi crucificado. Colocaram prego na mão dele. Eu vou lá e coloco mais prego ainda. Quer dizer, olha só que maldade é essa, hein? A gente não pode agir assim. Tem gente que desvia porque não teve oportunidade na igreja. Eu não tive oportunidade para cantar. Canta nas redes sociais. Canta no asilo. Canta nas prisões. Tem um monte de gente que quer ouvir seus louvores. Quer ouvir a sua mensagem. Por que você tem que cantar na igreja? Que vaidade que é essa? Tem muita gente que não firma na igreja por causa disso. Ele fica ainda achando que tem razão por ter desviado. Aí não dá, né? Enquanto a gente não se arrepender, a gente não vai receber o renovo de Deus para poder voltar. Olha o que está escrito em Apocalipse 2, 5. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então a gente tem que se arrepender e lembrar de onde a gente caiu. Então o primeiro passo é você se arrepender, lembrar onde você caiu e se arrepender. Segundo passo para você conseguir voltar para os caminhos do Senhor, volte a orar. Sim, volte a orar. Não interessa o que aconteça, mas se eu não estou conseguindo orar, ora dois minutos, três minutos, cinco minutos, volte a orar. Se você não voltar a orar, você não vai ter forças para voltar para os caminhos do Senhor. Quando chegar no domingo você vai se arrumar, daqui a pouco você vai falar, não sei, estou desanimado, deixa eu sentar aqui no sofá. Aí você não consegue ir, porque você não orou. A oração quebra a força diabólica, quebra o desânimo, quebra a depressão, nos ajuda a nos arrependermos diante do Senhor. Então volte a orar, custe o que custar. Porque se você diz, eu quero voltar para os caminhos de Deus, então você tem que confiar no poder da oração. Se não, você não vai conseguir, não. Terceiro passo, vá à igreja, entendeu? Vá à igreja. Porque você querer voltar para os caminhos do Senhor dentro da sua casa vai ser muito difícil. É na igreja que você vai receber uma palavra revelada, para ouvir louvores revelados. Vai receber a oração do pastor ou dos obreiros com imposição de mãos. E vai quebrar a força diabólica na sua vida. Você vai conseguir vencer o pecado. Então vá à igreja, entendeu? Para de dar desculpa hoje mesmo. Vá à igreja, entendeu? Ou no máximo amanhã. Toma uma decisão, não fica protelando, não fica enrolando. Vamos em Lucas 15, versículos 18 ao 19. O filho pródigo. Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado do teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Tá vendo? O filho pródigo falou assim, peraí, eu estou no lugar errado, afastei da casa do meu pai. O que eu vou fazer? Eu vou só orar. Não, eu vou levantar e vou voltar. Então você tem que ter atitude. Tenha atitude agora. Volte para os caminhos do Senhor. Se essa é a igreja que você era, você acha que não é para você, então vai para outra igreja. Mas não fica sem igreja. As pessoas sem igreja estão pecando, estão bebendo, estão falando besteira e podem perder a salvação. A igreja é feita para você. A igreja é feita para todos nós. Todos nós temos que estar lá. Não gostou de uma, vai na outra. Mas tem que ir na igreja. Você está esperando acontecer o quê para voltar para Cristo? Um acidente? Entendeu? Porque o diabo está armando aí coisas para a vida da gente. A morte, por exemplo. Está esperando o quê? O seu tempo é agora. Aproveita que ainda você tem tempo de voltar para os caminhos do Pai. Eu profetizo que alguém vai dizer para você ainda, o desviado está voltando para a casa do Pai. Olha lá, aquele irmão que era muito usado por Deus, tão importante para nós, voltou para os caminhos do Pai. E você pode contar com as nossas orações também. Você não vai ser mais um crente desviado. Você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu profetizo isso na sua vida. Se esse vídeo Como Voltar para Deus te ajudou, deixe o seu like e compartilhe com a galera toda para que mais pessoas voltem para os caminhos do Senhor. E o evangelho seja uma bênção e muitas pessoas venham ser salvas através dos seus lábios e da sua vida. Um abraço forte e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, a paz.